A audiência foi promovida pela Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na pauta, a promoção de melhores condições de trabalho para as costureiras do polo de confecções. A audiência também discutiu políticas para a valorização do trabalho das costureiras do polo de confecções do Agreste, além de projetos para capacitação e formalização destas trabalhadoras. Para a deputada estadual Rosa Amorim, as trabalhadoras precisam de mais suporte do Estado, principalmente no período de baixa temporada. Sabemos que o polo de confecção é a base do desenvolvimento produtivo do Agreste Pernambucano e a gente pouco fala de quem garante o coração dessa produção, que são as mulheres costureiras, que vivem numa situação precária de trabalho, em condições muito precárias desse trabalho que é desenvolvido, e a gente está aqui para escutar as costureiras e tentar, junto ao Estado de Pernambuco, garantir soluções. Lembrando que nós protocolamos, junto a outros deputados, um projeto de lei que garanta que as costureiras entrem no plano safra, que é no período de baixa produtividade, elas poderem ter a garantia de um subsídio do Estado para a sua sobrevivência. Elas lutam também para a garantia mínima das condições de trabalho, subsídios, como EPIs, máquinas de costura, ter, por exemplo, elas trabalham a maioria dentro da sua casa. Imagine, ter que trabalhar, costurar, cuidar do filho, cuidar da casa, e não ter um mínimo de subsídio, que é, por exemplo, a energia elétrica. Então, a garantia de que o Estado pudesse subsidiar a sua energia, por exemplo, é uma das demandas que as costureiras colocam como uma pauta também prioritária nesse processo. Representante da Prefeitura de Caruaru na audiência, o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico, Jaime Anselmo Filho, explicou as políticas que a gestão vem promovendo para melhorar as condições de trabalho das costureiras da cidade. A Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, junto com a Secretaria das Mulheres, ela vem fazendo várias ações em parcerias com o Sistema S, com o SEBRAE, com o NTCPE, fomentando o curso e a capacitação dessas mulheres. Só para você ter uma ideia, de 2022 a 2023, mais de 800 mulheres foram capacitadas com nossos cursos. A costureira e integrante do coletivo Costurando Moda com Direito, Maria Valdinete da Silva, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelas trabalhadoras e a importância da busca por melhorias. É a visibilidade, né, para a questão do trabalho informal dessas mulheres. Porque quando se fala que tem carteira assinada, é uma outra trajetória. Hoje, quais são as principais dificuldades encontradas por vocês? A primeira dela é o baixo valor, é agregado às peças, né, é pouco demais. Quem faz peças por etapas, né, digamos, pegar um bolso, um zíper, então o valor é pago por centavos, isso é ridículo, eu digo ridículo, porque essa é a palavra usada. Também tem a questão de saúde dessas mulheres, a gente tem o SUS, sim, mas não temos algo direcionado para as costureiras. E a questão de problemas dessas mulheres é muito grande, problemas de coluna, de visão e tantos outros, né, que a gente tem uma gama de problemas que quando você for observar, é uma coisa absurda para essas mulheres que trabalham em casa. Por isso, hoje nós estamos aqui, né, nessa luta, nessa petição para que olhe mais para as costureiras informais do polo de confecção.